Olha a gente se encontrando mais uma vez aqui no Aparecida Lojas e que bom saber que você está aí do outro lado da telinha me fazendo companhia neste momento mais do que especial e eu te convido a ficar aqui com a gente, acompanhar esse nosso programa porque nós vamos falar sobre fé, sobre devoção à Nossa Senhora de Fátima pois é, no dia 13 de maio de 1917 Nossa Senhora de Fátima aparecia pela primeira vez aos três pastorezinhos lá em Portugal ela pedia às crianças que rezassem o Santo Terço em uma das aparições Nossa Senhora ainda nos ensinou ensinou as crianças a oração acrescentada ao Rosário ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem todas as vezes que você fizer essa oração saiba que foi Nossa Senhora de Fátima que nos ensinou essa oração e olha que linda essa imagem de Nossa Senhora de Fátima para eu mostrar para vocês para você ter aí no seu oratório no seu cantinho especial na sua casa quem sabe também no seu consultório, no seu escritório essa imagem é feita em resina poliéster e acabamento em pó de mármore a coroa, ela é banhada em prata dourada e tem aproximadamente 28 centímetros de altura a coroa tem mais 3 centímetros de altura, tá bom? é bonita demais essa imagem, muito delicada e eu tenho certeza que você que é devoto de Nossa Senhora de Fátima devota de Nossa Senhora de Fátima também vai gostar de ter essa imagem aí na sua casa ela é resistente à umidade esse material é resistente à umidade pode ser inclusive limpo com água o que facilita muito na hora que a gente vai fazer a limpeza no nosso oratório você pode limpar essa imagem com água olha só que interessante ela é resistente à umidade e essa imagem, gente, pode ser sua sabe por quanto? 109,90 reais é isso mesmo 109,90 reais Bianca, mas parcela? claro que parcela quatro vezes de 27,47 reais quatro vezes de 27,47 reais já pensou você ter aí na sua casa essa belíssima imagem de Nossa Senhora de Fátima para compor o seu momento de oração para que você possa sempre rezar junto da Virgem de Fátima rezar o Santo Rosário junto com ela tenho certeza que você vai gostar bastante aproveite para ter a sua aí na sua casa é só você ligar 123104-1200 ou acessar também a 12.com barra loja tem esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela que ele já vai te direcionar para o nosso site também lembre-se sempre de consultar o frete todas as vezes que você for fazer as suas compras e nós parcelamos nas principais bandeiras de cartão de crédito à vista o boleto bancário, tá bom? aproveite para comprar junto conosco e é claro que se você for ligar tem sempre um atendente lá esperando para falar com você para tirar todas as suas dúvidas no 123104-1200, tá bom? e vai te informar de tudo o que você precisa aproveite para falar com ele e tirar as suas dúvidas de segunda a sábado das 8 da manhã às 8 da noite vem comprar junto conosco o fim de ano está aí vem garantir já os presentes para quem você ama tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante e você também vai ter um presente direto da casa da mãe aí para a sua casa aí para o seu coração que bom que você me fez companhia muito obrigada por estar juntinho comigo e mais uma Aparecida Lojas olha, a gente se encontra ainda pela programação da TV Aparecida, tá certo? combinado assim? até o próximo tchau, tchau 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 tchau